Item 3, processo 48.500, 7.65, 2012, 87. Resultado da primeira reunião tarifária periódica da Cooperativa de Electrificação Rural de Anitápolis, com vigência a partir de 28 de setembro de 2012, consolidada após a avaliação das contribuições apresentadas na AP-64 de 2013. Diretor Lator, doutor André Pepitone. Neste processo, senhores diretores, o contrato de permissão que regula as atividades da Anitápolis é o de número 27 de 2008 e estabelece como 28 de setembro de 2012 a data de aniversário da concessão e o momento que deveria ser realizada a primeira revisão tarifária. Então, com o estabelecimento da metodologia para o primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias em 5 de março de 2013, iniciou-se o processo da revisão tarifária da Serao Anitápolis, com vigência a partir de 28 de setembro de 2012. Na 23ª reunião pública, a diretoria da ANEL instaurou a audiência pública de número 47, que se sucedeu de 28 de junho a 26 de julho de 2013, em que apresentou para a sociedade o processo tarifário da Serao. ISRE, pela nota técnica 354, analisou as contribuições recebidas na audiência pública e detalhou a proposta de revisão tarifária da Serao Anitápolis. ISRD, pela nota técnica 198, analisou as contribuições relativas ao cálculo do valor das perdas regulatórias e apresentou sua proposta final sobre o assunto. O Coral de Irmã de Geraldo da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória, referendou, passo à leitura da fundamentação. Então, aqui, mais uma vez, um processo de revisão tarifária. Logo, nos cabe definir o fator X e o índice de reposicionamento tarifário, e o reposicionamento tarifário. O fator X, que está sendo proposto, é de menos 0,85, devido à conjunção do componente PD de 1,15 e do componente T de menos 2. E o reposicionamento tarifário para a Serao Anitápolis, a proposta é que seja aplicado 14,51%. No que diz respeito à parcela A, nós temos que a questão da proporção requerida em relação ao processo tarifário anterior para a receita verificada em 2012, o efeito do crescimento do mercado em 2011, 2012. Ele foi capturado e refletido linearmente nos custos da energia. Isso é a metodologia que está estabelecida na resolução normativa 554, que rege o processo de revisão das permissionárias. Então, também, em consonância com a 544, não será definido o nível de desconto na TURG e na TER, nesse momento, ficando para o processo seguinte, o de reajuste. E o limite de perdas regulatórias, ele é o valor fixo definido para todo o circuito de revisão tarifária, obtida com base no histórico de perda da energia verificada e na avaliação de perda da energia da permissionária. E pela nota técnica 198 da SRD, as perdas globais da Seral Anitápolis foram definidas como o valor resultante do procedimento simplificado de cálculo aderente ao regulamentado do módulo 7 do PRODIST, uma vez que também a permissionária, exemplo do caso anterior, optou por não encaminhar as informações de cálculo. Então, no módulo 7 do PRODIST, já tem um procedimento para ser enfrentado de forma padronizada para todos aqueles casos em que a permissionária não envia os dados. E, diante disso, segundo a disposição do módulo 7 do PRODIST, o valor de referência de perda regulatória para a Seral Anitápolis é de 12,26%. No que diz respeito à parcela B, ela, em reais, representa um montante de R$ 2.137.031,46. Os itens estão discretizados na tabela 2, a questão do custo de administração operacional e manutenção, a questão do custo de ativos, e temos que... o que totaliza esse montante. Nota-se que a parcela B definida no processo de revisão, ela sofreria um aumento de 43,76% em relação à atual estabelecida no último reajuste da permissionária. Esse aumento foi limitado a 30%, era a discussão dos critérios do processo de tarifário das permissionárias. Então, foi atingido o limite. E, com a aplicação do valor de ajuste de mercado, a parcela B resultou em R$ 2.137.000,00, o que representa um aumento de 28,51% em relação à parcela B atual. No que diz respeito aos componentes financeiros, não houve valor pleiteado pela permissionária junto à SFF no que diz respeito ao manual de controle patrimonial. E no que diz respeito à neutralidade dos encargos, ela será apurada de maneira consolidada para o período 11-12, 12-13, por ocasião do reajuste tarifário de 2013. Sobre o resultado da revisão, a tabela 3, ela demonstra os valores dos ítems de receita na revisão tarifária, o impacto de cada componente no reposicionamento. E o reposicionamento, então, ele resulta em 14,51, em 28 de setembro de 2012, como resultado da variação da parcela A de 0% e da parcela B de 28,51%. O gráfico, ele mostra a variação da parcela B no processo, e o gráfico 2, ele demonstra a proporção entre a parcela A e a parcela B. A gente observa que agora a parcela B, que era de 77%, passa para 80%, e a parcela A, que são os custos não gerenciáveis, reduz de 22% para 19% na composição da tarifa. E a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000766.2012.21, voto para homologar a revisão tarifária da Seral Anitápolis em 14,51%, e também para adotar o valor de referência de perdas regulatórias de 12,26% em relação à energia injetada medida. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com relator. Também em voto com relator. O programa de diretoria decidiu pela homologação da revisão tarifária da Cooperativa de Eletrificação Rural de Anitápolis, Seral Anitápolis, em 14,51%, e com o valor de referência das perdas regulatórias em 12,26% em relação à energia injetada medida. Próximo item.